Música Olha essa curva tem marcar de pneu Fogo no assalto se junta na rua Olha a curva dela O que vocês querem ver? Esse é o lance de repouso É batalha da estudantes O que vocês querem ver? Sanger Geral, quer ver você ganhar Geral, tá esperando cê acertar uma rima pra gritar Geral, tá vendo que cê veio se esforçar Mas se é o barreto no contra eu vou acabar O bicho bate e eu fico calmo Quando eu rimo é como se eu lesse um salmo Eu sei que eu sou sagrado, sou santificado Vai ser final Triste do filme A história se desenhou para que eu crescesse E entrasse no crime Mas não, eu mudei Eu entrei pro rap A história se desenhou Pra que eu fosse na praça fumar um beck A história se desenhou Pra que eu bebesse uma dose e fumasse um ponta A história se desenhou Pra que cê ganhasse o contra Não, a história não se desenhou Ela já tava, era toda rabiscada E o papel que você queria eu dei uma amassada Sabe por que né meu mano vai vendo que agora Você já tá indeciso Tô te dando prejuízo Eu que sou o retorista, tudo de improviso E não, cê sabe no dia de hoje eu não tava bem Mas, hoje eu cheguei no estudante meu mano E eu fui mais além Sabe por que na batalha meu mano Você rimando é um forre Não, justifique pra eu ganhar Se vira malandro, então faz seu forre Ei, cê não vai me descer o culo Por isso mesmo eu esticulo E contra você eu me esforço mesmo E até gesticulo Mas não adianta barretos Você querer até querer desenhar Vim pra rabiscar e a sua mente vai pra outro lugar Foio Toma Finto o barreto Eu sempre falo Finto o barulho pra quando eu sondeste Mas young aqui Young aqui certo E tudo que vai Volta Solta o beat Aí o peixe tá arrastando Aí Geralcas duas vamos volta Levanta a toma que eu amor epiabra Anime E dragucha Bota raudinho no geral Aí isso mesmo é o peixe Aê! Bagulho é assim, ó! Batalha da Norte com a Estudante O que vocês querem ver? Sangue! Batalha da Norte com a Estudante O que vocês querem ver? Sangue! Oh! 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 Caraca! Caraca! Oh! 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 Sem maldade você poderia pular uma ponta Mas não ficaria tão chapado pra falar que eu iria ganhar o contra Porque eu ganho o contra desde quando eu nasci Sou vagabundo, eu ganho o contra Contra tudo, contra todos, eu sou contra esse mundo E sem maldade, mano, contra-argumento eu já pego no contrapé E eu sei que você é o do contra Panela na cabeça eu moto que é zero Não adianta você vindo contra Sabe por que você aqui é de Araque Time vencendo o Terrorist to Win Com o meu com Counter Strike Ei! E sem maldade, meu mano Toma o counter no canque Vendo, meu mano, que agora eu te bato E você cai do palanque Mas eu ganho e eu nem tô na roda punk Eu deposito minha alma em cada round em batalha de sangue Você falou que tá no contra Panela na cabeça, mas você vai ser vice E é por isso, mano, que vocês apontam Seguir o sonho no mundo em que vivermos é maluquice Não é normal, menino maluquice Panela na cabeça, panela na cabeça E não se esqueça E ong não me desmereça, eu fiz o fim Eu bati de fato Você sabe que você é comum Se você quer ganhar do Barreto No mínimo você tem que chamar mais um Pois, sozinho não tá dando Você tá ligado que aqui eu sou Barreto Igual você fez com um guri, gostei da camiseta de xadrez Agora é a vez do Preto Vencerou! 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 Ae, terceiro round Barreto começa Duas rimas cinco vezes de cada Solta o beat, amios Vai puxar? Puxa, vai Ae, família Sem maldade Quem tá com a mão abaixada Não amo hip hop Fala alta ae pra nós ouvir Quem tá com a mão abaixada Não amo hip hop Eeeeeee Eeeeeee Eee 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 Você vai tomar um pau Sem maldade sua rima é normal Tô te mostrando que eu vou rimando porque eu sou um ser abissal Que faça minha rima e parabéns pelo regional A história vai ser parecida mas não vai ter Guarulhos se perdendo na final Eee Então chega lá primeiro Sem maldade que eu sei que você não garante o terceiro Eu preciso de mais um? Realmente Eu sou perspicaz Trago o Yonggi Trago o Blackout Trago o Guilherme, tá bom? O que mais? Não Nem quero nada Depende de você Mas se você quiser dar sua vida eu vou agradecer Traz o Guilherme meu parceiro que eu trago o Cauã Eu sou MC muito antes de você me conhecer na porra do seu Instagram Eu sei muito bem Por isso eu parabenizei Vai vendo mano que eu vou te batendo agora Eu provo que você é sensei Você é versão 2.0 Por isso agora Que não agradece Dou um salve pro Cauã de Castro Campeão da Liga de 2013 Eu sou o campeão das estudantes de hoje Você tá sem reação? Então me mande um emoji Essa parada sabe por que eu faço free? E aqui é o seu MC Chega lá primeiro O meu é dia 20 Você vai tá lá pra me assistir Pra assistir, pra aplaudir Pra torcer, pra interagir Pra ver você representando o seu movimento Você tá feito como um bom MC Mas só que agora Você não vai ganhar Sou o timbu homem Eu sou verdadeiro Contou com ovo no cu da galinha Acabou sendo expulso do puleiro E eu pulei no seu bloco Vi que você é um bumbum Barça você tá sem foco Sabe por que você vai pro púlpito? Não, você vai pro túmulo Eu não garanto no terceiro Eu garanto a morte do último Só que eu vim da leste Isso daqui é o teste Pula no meu bloco Brota, pia, bloco, set Eu só te matei Não adianta Vai embora Eu te finalizei De sete Você é sete monstrinhos Por isso você perde a sua paz De sete Monstrinhos Você é o quinto Com a sua liga grande demais Eu odeio o clima do contra Atmosfera de competição Eu gosto de fazer rima, carai Bablé é como improvisação Sete monstrinhos Tá no caminho Não lembro o número de alguns sem caô Mas eu sou aquele monstro Girei a cabeça E não achei ninguém superior Só que agora eu te bato, né mano? Aposto lá a tristeza Eu vou ganhar estudantes Você perdeu, tem certeza? Aê família Faz muito barulho pra essa batalha Certo? Aê família Daquele jeito Barulho de quem começou Pra quem terminou Barulho vão pra cima Pra quem gostou das imas de barreira Muito barulho Pra quem gostou das imas do Yong Durante a casada Aê família Aê Aê E aí